E aí vem a bolinha da bolinha tira Tira a bolinha Ó, ó, bora tirar, ó Tira, dá a bolinha Dá a bolinha Vem, bora Chuta, chuta a bolinha Chuta a bolinha, bora Chuta, chuta a bolinha Chuta a bolinha Não, não vai dar a bolinha Vem, ó, ó Dá a bolinha, dá, dá a bolinha Ah, deu a bolinha Dá a bolinha Tira, tira, joga Joga a bolinha